Mais um grande sucesso do nosso amigo Jorge Serrão! O cara e macho! Você vai quebrar a cara Tá na cara com esse cara eu te avisei Tá na cara minha cara Que esse cara não é cara pra você Ele não te ama Só que a cama sua grana eu te falei Mas ele toma cana E no final quem paga a conta é você Eu vou sorrir Quando você quiser voltar Procurando o ombro amigo Me pedindo pra ficar Você vai ver Quem te ama de verdade Vai sentir tanta saudade Dentro do seu coração Você vai quebrar a cara Tá na cara com esse cara eu te avisei Tá na cara minha cara Que esse cara não é cara pra você Ele não te ama Só que a cama sua grana eu te falei Mas ele toma cana E no final quem paga a conta é você Mas eu vou sorrir Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Procurando o ombro amigo Me pedindo pra ficar Me pedindo pra ficar Você vai ver Quem te ama de verdade Vai sentir tanta saudade Dentro do seu coração Eita, paixão É por isso que mulher pra mim É que nem biscoito Vai um e vem dezoito Bora, Jorge Eita, paixão 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 Obrigado.